Olá, divos e divas! Olha só, aqui a gente de novo. Aqui na nossa florestinha toda urbana, feita aqui na nossa casa. A gente tá aqui pra quê, Fih? Pra falar de se sobreviver case, obviamente. Sim, porque semana passada teve muita treta. Teve trolagens, confusões entre casais e a Gabriela se ferrando. Pois é, gente. O que será que aconteceu nessa semana, né? Todo domingo, a gente tá aqui a partir das oito da noite pra reagir aos melhores momentos desse reality show maravilhoso. E eu quero saber se a galinha foi assada, Fih. Será que ela foi assada? Será que a batata ou a galinha está assando de alguém? Será que aqueles relacionamentos vão durar, vão aguentar toda essa pressão? Vamos ver então os melhores momentos dessa terceira semana, gente. Lembrando que você pode assistir os episódios anteriores aqui mesmo no canal do Multishow, gente. Tá aqui em cima na tag, tá aqui embaixo na descrição. assiste tudinho pra ficar a par com a gente. E se inscreve aqui no Humor Multishow também, tá? Vamos dar uma moral aqui pra dona Multishow contratar mais vezes a gente. Vamos pro mato! Casal que aceita um desafio desse tem que estar muito pleno da sua relação, dos desafios que vão enfrentar. pra você cuidar de mim. Já cuida, não. Eu tô fofinha! Para de achar que eu tô te provocando. Devagar! Então faz você, você tá com o rolo. Gente, eu tenho uma missão pra cumprir e a gente vai cumprir. Eu te prometo. Eu tinha muito medo de ter essas crises aqui quando eu decidi enfrentar os meus medos. E ele não tá pronto pra me segurar como eu estive quando ele precisou. Ih, a Paula já começou falando mal do boy pro Ender. Logo pro hipnólogo. Ai, você sentiu que foi um shade? É, você não viu que ela falou? Vamos voltar e vamos ouvir de novo, gente. Vamos ter que voltar, gente. Eu tava prestando atenção no mato. Presta atenção. Eu tinha muito medo de ter essas crises aqui quando eu decidi enfrentar os meus medos. E ele não tá pronto pra me segurar como eu estive quando ele precisou. E, cara, ele tá... Ah, não. Ai, eu já julguei ela mal. Olha aí, olha isso. Deslheio pra Paula. Eu achei que você tava metendo pau no boy. Pra que eu fiz, se fosse vir, falaria mal de mim. Bala de você. Demonstrou um homem muito forte. É sempre bom conhecer esse lado humano das pessoas. As histórias que cada um tem. um grande problema dos relacionamentos, dos casais. E, principalmente, o que eu vejo você fazendo. Fico com muita pena dele, achando que ele é uma criança. Você não é a mãe do Renato. O Renato é um homem. Olha o Ender fazendo o psicólogo com ela, com a Paula. Eu diria que é o coach. É, é o coach. Ai, gente. Tá querendo coachizar ela. É, mala, mala. Olha a cara dela, assim, ó. Eu brinco falando que eu sou tiozão e tudo mais. Não, você não brinca com você, não tiozão, o Ender. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas eu gosto de você, o Ender. É tudo brincadeirinha, tá? Ele é fofo. Eu gosto de você. É porque é todo mundo super legal, eu acho, sabe? A gente torce pra todo mundo sobreviver e casar. É porque eu quero ir numa festa de casamento, né? Com os ossinhos salgados. Um marrã… Um grilo, nunca se sabe. Mas ele já é um homem, ele tem quase 40 anos também. É, primeiro relacionamento que inverte a situação. Gente… E a galinha comendo mais que eles. Ninguém vai ter coragem de sacrificar a galinha. Tadinha. A galinha, ela vai virar um trisal com todos. Ela vai participar daquela… Ela faz parte de todo rolê, né? No final, eles vão descobrir que a galinha… É de… Mentira, é uma câmera. Exato. Na verdade, a galinha vai tirar um capuz, que vai ser o Felipe de Long. Piada interna isso, gente. Vamos lá, vamos lá. Então, pra mim, é muito bom. Então, aqui, eu poder cuidar das coisas, fazer por ele… Hum, tá bom. Tá sendo gostoso. Não é verdade, pô. Você viu que ela falou assim, deixa eu fazer o que eu quiser por ele. Ela deu uma invertida no Ender… Ela tá assim… É, o Ender, o Ender sei do lado. Ela tá lá pra fazer assim. É, ai, tá, é, chega. Qual que é o certo? Não é você ter que fazer por ele, nem ter que fazer por você. É, a gente fazer por nós. É você. Isso, Glória! Eu sabia que agora tá ficando mais fofo, não preciso dar muita volta ali pra lá. Gente, você tá com fome, você tá com calor, com frio, tudo junto. É, a Paula, ela fala que não tem outra pessoa pra conversar. É, exato. Tem a galinha. Eu conversaria com a galinha. Pra cá. Eu sabia que as coisas agora iam filmar um pouquinho mais. Nossa, ela tá tristíssima, você viu aquela dela? Ela tá assim, ó. Ela tá assim. Ai, Muccio, o que você vai fazer com a minha vida? Mas a Paula tá melhor, gente. Ela tava perrengada nas outras semanas. Tem gente que entra num desafio desses e realmente sai com um psicológico mais trabalhado, né. E querendo ou não, o Ender, ele dá umas… ele conversa. Então acalma a pessoa. Sim, acalma. Tem gente que gosta de conversar. Eu não gosto. Você não gosta. Eu não gosto. Você sabe que eu não gosto, né. Ainda mais porque a gente tá enchendo o saco, né. Você tá lá com calor, com fome, fica falando, falando, falando. Não dá. Agora vamos aprender a fazer uma massagenzinha na Gabi? Ó, já saiu. Eles dois, eles aconselham os outros amigos. É, eles querem que todos os outros casais façam o que eles fazem um pelo outro. É. Ai, vamos massagear. Ai, porque vamos cuidar um do outro. Porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E depois do que o Will fez, que ele trollou ela. Se você não assistiu o episódio passado que a gente analisou… Assista a trollagem, gente. Ele trollou. Então tem que fazer uma massagem muito que boa. E nela inteira. 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 E por dentro e por fora. Hum… Bora. Massagem tântrica na natureza, hein. Massagem tântrica! Se você não sabe o que é massagem tântrica, a gente depois que assiste esse vídeo, pesquise aí no Google. Eu também não sei. Massagem tântrica pita com corpus. Ah… Eu já passei. Você pega o metrô lotado, é uma massagem tântrica. É, mais ou menos isso, tá, gente. É, é uma massagem tântrica. Primeiro movimento, com muito óleo. Passou bastante óleo, 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 óleo. Isso aí, Yuri. Tá ficando quente, né? A gente tá passando ketchup, né? Passa muito óleo… Você vai começar daqui de baixo, quase no períneo, e fazer… Períneo? Ai, gente, tô ficando excitada. Fazer como se fosse um carrinho, assim, ó. Esse coco simboliza o que a sua imaginação permite que simbolize. Você que tá aí em casa assistindo a gente aí, ó, anota. Porque agora na pandemia, gente, exige uma criatividade com o cônjuge. E às vezes você também está sozinho, dá pra você fazer com você mesmo. Também dá, por que não? Por que não? Né? Isso daqui é muito prazeroso, cara. É um movimento tão simples, mas que gera muito prazer e quase um orgasmo. Depois dessa daqui, imagina que aqui são os grandes lábios. Amiga, olha, tá ensinando tudo. O homem está sem roupa. Daqui a pouco o negócio… Ah, de imaginar. É verdade, é. Tem que tomar o cuidado. Mas ele tá levando muito sério, muito sério. Você vai pegar esses dois dedos e fazer como se fosse uma pinça. E aí você vai massagear de baixo e cima, assim, ó. Eu amei a Sayuri, gente. Nossa, o Hélio Wenger são um canal bem pra fintechs, né. Imagina o sexo dele, deve ser incrível. Deve ser hipnotizado isso ainda, né. Nossa, um eco esse… Pra começar a relaxar, isso também é bem gostoso. Isso aí deveria ser um curso gratuito, né. Porque precisa, né, meninas? A gente sabe… Quer dizer, a gente não sabe, mas a gente entende. Porque a gente vê nossas namigas reclamando que não sabem fazer o negócio. Que os boys não sabem fazer nada, gente. A gente tem uma Sayuri, ela é uma utilidade pública. Você que tá aí vendo com o seu boy, esfrega na cara dele essa cena. Já aproveita agora. Ela assiste agora. Faz, entendeu? Ouvindo a nossa voz também, que é uma coisa bem acalentosa. Super acalentosa. É fazer assim, ó, alternado. O lado direito, você pega no esquerdo aqui, ó. Gente, hoje o negócio tá bom demais. Eu tô muito empolgada. Eu tô muito empolgada. Tá pra imaginar, tá, né? Até que o meu… Funciona pras tardes. Ah, funciona. Parecido. Não, eu tô vendo uma periquita aqui. Tá imaginando. Tá imaginando a periquita. Eu acredito que isso seja uma coisa boa pro relacionamento, para o casamento. Então, com essas aulas, essas dicas que ela me deu hoje, eu acredito que eu vou conseguir aperfeiçoalizar cada vez mais. Gabi, pois conte pra gente. Vai ter que aprender, né? E deixar a minha parceira muito mais satisfeita. Começa não trolando ela. É. Uma vontade de casar. Iiiiiiih! Ai, esse momento é ter isso, né? Quando… Ai, que vontade de casar. Você vê que eles estão assim, na fogueirinha ali e tal. Aí do nada. Ai, do nada me deu uma vontade de casar. Engasga, né? Vamos ver se o Stefano… como que ele reagiu a isso. Meu Deus. Ele riu, ele deu uma risada com fungarga. Ele fungou e riu. Isso não é um bom sinal. Vontade de casar? É. Sério? Sério. Por quê? De onde surgiu essa vontade? Não sei. Parece bom. Deve ser maneiro, né? Deve ser. Eu acho que hoje a gente vai rolar pra todo mundo. Eu acho que hoje todos vão transar. Vai ter que casar? Vai ter que casar agora. Vai ter que casar. Se sobreviver, case. Mas também é aquilo, gente. Tem aquele rolê também do povo que fala… Ai, casou, acabou a vida. Se você não quer casar, se você tem esse pensamento, não case também. Eu também acho. E a vida não acaba depois do casamento também, gente. Isso é um exagero. Exatamente. Só vai comer uma rã de vez em quando, depende da situação, né. Isso. Mas quem tá junto com você na hora que você tá comendo rã, vai estar junto com você em qualquer momento. Oh, você estaria comigo comendo uma rãzinha? Nossa, aqui! Poxa vida! Com queijo? Vai, né? Com queijo? Eu pego uma fatia de queijo pra você então. Não, a questão é só assim, manter a fogueira no meio. É isso. Deixa eu ver se consigo fazer isso, hein? Não, amor. Traz o topo, põe ele em cima. Traz o topo, porque ela já deu o topo nele. O topo cru pegando o fogo. Não é no meio que você quer? É isso? Você queria? Não, não é queria. Não, não é queria. Ai, calma que tá rolando uma briga agora, gente. Vamos ver que tá rolando uma briga, eu sentia isso. E a galinha tá assim, a galinha só de olho em tudo. Se essa galinha tivesse um Instagram de fofó… Galinha Matos. Essa galinha… A Galinha Matos, ela é a época muito famosa. Eu queria! É? Gente, para de achar que eu tô te provocando, porra. Não tô falando que você tá provocando, escuta o que eu tô falando. Não tô, eu tô falando. Era isso que você queria? É isso que você queria? É essa a segurança? Eu acho a Paula nervosa. Eu acho ela meio esquentada. Me identifico com ela, no caso. Mas tem que ter calma, Paula. Você tem que ter calma? Ah, mas eu não falaria assim com você, no meio do mato. Mas é que quando a gente tem intimidade, é o nosso cônjuge… É, a gente solta essas patadas, né? Ele sabe onde ele amarrou o jegue dele. Onde vai soltar o jegue, né? Não é precisa, não é precisa. É o que você queria, porque eu não sabia se é interessante ou não. É isso que você queria? É isso que eu queria, é isso que eu queria, porque é precisa disso. Então tá bom. Você precisa disso? Não, nós precisamos. Eu estou te perguntando, era isso que você queria? Gente, onde você… Epa! É isso que a gente precisa. Porra, cara. Parece que você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô tentando fazer você fazer os negócios, ajudar. E aí, Joe? Então, você ajuda. E aí, Joe? Não, não tá. É bom pra gente isso. Não tá, não tá legal. Então faz do seu jeito, então. Não, não é do meu jeito, não tá legal. Eu tô te perguntando, era isso que você queria numa boa. Não, você não perguntou numa boa também, né, amiga? Vamos combinar que não foi nada perguntado numa boa. Foi tudo jogando sete pedras no boy também. É o que a gente precisa. É, porque não é que… É dando cústera na bunda dele, de tanto nervoso. Não, é o que você queria, você que tá me mostrando. Não tem medo. Você que quer isso. Então, presta atenção no que você tá falando. Tá bom, é isso. Ok. Então, presta atenção no que você fala. Eu vou começar a gritar com você. Então, eu vou gritar com você. Gente, eu tô tentando. Vamos se retirar, porque o negócio aqui foi… Gente, nem dá pra você dar uma volta, senão você se perde no nada. É, pra você resfiar a cabeça, né. Ou um bicho aparece, então você tem que estar ali convivendo. Vamos ver o que vai acontecer. A experiência com poucos recursos faz a sensação de lua de mel durar pouco tempo, então… Sensação de lua de mel, amiga, que nunca existiu. Nunca, desde que eles pisaram nesse mato. Nunca existiu essa sensação de lua de mel. É lua de inferno. Acho que vai ficar muito pouco, trançando tão fino assim, né. Falarmos mais, cipó. Tipo, só um trançado assim… Gente… Sabe quando você tá fazendo alguma coisa, a pessoa vim dar pitaco? E ela tá ali fazendo o trabalho do cipó… Aí ele vem, ó… Acho que tá precisando demais. Pois você faça você. Podia vir outro trançando nele. O que que eu faço por quê, se você quer fazer… Não, só tô dando uma ideia, no… Porque senão a gente não vai ter… Ele deu uma ideia, pegou da mão dela e começou a fazer. Esse pó suficiente. Que que você acha? Pode ser, então. Quando a pessoa fala pode ser então, não pode ser, inclusive fica a dica, quando a gente fala pode ser, é porque eu já estou também com o saco cheio, é por isso que eu me ouvi dizer. Sou uma pessoa muito energética, eu gosto de fazer coisas, eu estou sempre em atividade e como eu não estou consumindo o que eu preciso para conseguir fazer coisas, para mim é muito difícil, e isso muda o meu amor, não consegui, eu fico um pouco frustrada. Ela se explicou, tá vendo? É, tá é. Gente, eles estão numa situação difícil, então tudo é elevado, né. As pequenas coisas se tornam grandes coisas. Uma briga assim, se torna assim. Exato, você vê que ela foi até chorar deitada lá na canoa, ó, no barco. Nossa, ela tá só rose. Cansou. Chate, chate. Cansada. Cansada. Ih, agora… Será que agora que a galinha, né, já era galinha? Coitada da galinha, gente. Ai, não quero ver, hein, gente. Ai… Ai, a Gabi não vai ter coragem, gente. Por isso que a galinha… Nossa, mano… Eu vou fechar meus olhos. Eu não quero que eu fosse a cena da galinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você não quer você quebrar o pescoço? Claro, torce. Nossa, a gente ia passar a ponta… Eu tenho medo de não torcer e quebrar com tudo e ficar afetando. Nossa, já vai também, já vai. Não, 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 não. Puxa, torce, puxa. Eu só boto na faca. Ai… Nossa, amor, você tem mais força que eu, velho. Vai, mulher. Tem um puxando pro outro, a galinha, pelo amor de Deus, acaba com isso logo. Você vai acabar com isso. Ai, meu Deus. Ai… Segura, Gabriela. Ai, coitada da Gabi, gente. Ela só está nesse programa pra sofrer. Amiga, se você vencer, você vai ter um bairro de um casamento. Gente, vocês estão acabando, Gabriela. Coitada. Eu não achei que ia ser tão difícil. Se ele estiver rindo, eu vou dar na cara dele. Coitada. Ele não está aqui. Ele está aqui. Para de chorar, ela morreu pra nos dar alimento. Ah, eles acabaram pra matar ela. Ela morreu pra nos dar alimento. É que eu achei que era mais fácil. Quando eu vi os outros fazendo, era mais fácil. Ai… Chega fatiada na vida. É, amiga. Já chega pronta, a gente vai que vai. Mas na minha casa já tentaram ter uma galinha. Ai, não dá, gente. Essas coisas, não dá certo. Até ela que tá pro grano da família e ninguém comeu. É verdade. Ai, veio uma musiquinha animada. Depois de um clima péssimo de briga. Uma musiquinha animada. Assassinato da galinha. Uma musiquinha feliz. Agora a gente tá melhor. Olha, a churrascada com a galinha agora. As asinhas… Bem, o nosso almoço já tá ficando pronto. Então agora é só alegria. Ai, só faltou um pãozinho, né? Agora é só feliz. Agora que ela viu a carne assada, ela tá muito que dá feliz. Tchim, tchim. Tá até animando. É uma animada, é. É uma animada. O almoço foi maravilhoso. Parecia um churrasquinho, subiu aquele cheirinho de… Ai, Gabi, convida a nós. Poxa. Carne assada, foi muito bom. Tem que ser uma galinha pra tacar. Nossa, ela tá outra pessoa. Essa deve ficar vacina um pouco. Como assim? É que tem várias galinhas, né? Ah, tem duas galinhas? Não, tem uma pra tacar pra meio. O que se as galinhas te vingam à noite? A fuca nas galinhas. Caixa nos ajude hoje, Caixa. É três, é dois, é um… Ai, o que será que tem na caixa do Engel? Ai, é um saco também, meu Deus. Um saco. Uma bela surpresa. Mas só um também, no Multishow. Poxa vida, né? O outro lá tinha dois. Tinha dois sapão. Um só. Um susto mesmo. Por mais que eu levei um susto, eu gostei do que tinha na caixa. Ah, saiu o William de boas, né, gente? Um susto, eu gostei. Eu gostei. Nossa vida é resumida em uma frase. Porque eu comi rã no abrigo do William e gostei do sabor. Você manja preparar? Amor… Não, mas a gente vai descobrir. E o jeito é de outro. É um pelo outro, um ajuda o outro, né? Fora, nosso almoço chegou. Vamos lá, que bom, amor. Estou feliz de sentar. Você acha que vai dar uma cesta com um monte de coisa? Tem só um sapo. E era melhor ter ido lá no outro acampamento comer da galinha. Aparece que o mundo não quer nada, assim, ó… Oi, gente! Sente um cheirinho, toque, toque. Sente um cheirinho, posso comer da galinha? Tô fazendo uma mexerica, tô fazendo uma folha. O que você começou a dar aqui? É sempre de baixo pra cima. Não, 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 não. É sempre de baixo pra cima. Bom, pelo menos todos os vídeos que eu vi, né? Nossa, hoje tá que tá, hein, gente? A gente tava ferrado. É bicho, é… Cuidado com o seu dedo aqui. É, hein? Cuidado com o dedo. Que beleza. Olha, a rã é grande, mas eu não sei se vai durar mais que hoje, não. Porque a gente tá com muita fome. Praticamente é tudo que a gente tem pra comer hoje, hein. Chateado, gente. É maldade. Então, eu não tenho certeza se eu limpei ela direito. Espero que tenha andado certo. E eles não estão matando a galinha. Mas o principal, que é a relação dos dois, parece que está bem ok. Parece que eles são bem, assim, estabilizados. Estão de mesa, né? Boa! Confiam bastante no outro, existe bastante diálogo. Gente, a base de um casal é o diálogo. Tem que conversar, Fih. Eu te falo, tem que conversar. Faz 10 anos que eu te falo isso. Tem que conversar. O que sai é um almoço muito gostoso, mesmo porque a gente tá precisando. Mas eu achei esquisito, porque sobrou… Queimou tudo, a rã. Queimou tudo. Tá preta o negócio. Já não tem comida. Muito pouca carne. É uma rã pra duas pessoas famintas. E além da rã, a gente só tem mais uma beterraba pra sair e comer e acabou. Tenso, moleque. E aí, como é que tá o sabor? Hummm. Lembra muito frango. Agora até eu tô com vontade de comer. A galinha já olhou assim. A galinha já caiu fora. Hummm. Tensão. 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 Abretecer. Nossa, meu Deus, vai ser foda. Hoje tá chovendo muito. Puta que pariu. Ah! E é nessa hora que você vê que essa mão de folha não tampa nada. Nada. Tá uma corredeira aí dentro. Nada, gente. Tudo molhado. Pelo menos a fogueira vai resistir bem. A chuva chega forte. Não diria… Não sei se é verdade, isso. Ele diz que o tempo diz que o céu fechou. Vamos ver aqui, ó. A Mãe Natureza está falando. E isso pode comprometer todos os abrigos. Todos? É porque tá chovendo tudo ali, né? É porque des… 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 Desbarranca tudo. Isso. Ai, esse trovão aqui foi efeito sonora pra você, tá? O barulho sim, mas o brinco é flash. Tá chovendo. Ai, gente, Deus que me livre, né? No meio do mato. Todo escuro, o breu, gente. Chovendo. Temos tão longe… Tão longe, estamos jangadas, jangadas… E a Gabriela já tá… Não, a Gabriela, gente. A Gabriela, ela vai direto pro céu. Quando ela morrer, ela já tem uma vaga garantida. Porque ela só se lascou. Tem um esforço físico muito foda. Aí vem essa chuva… Deve estar pensando, devia ter me escrito pro Big Brother. Nossa, deveria ter ido no outro. Daqui a pouco vai apagar a fogueira, já estamos com muito frio. É, tá juntinho. O calor humano, né, meninas? Agora é hora da massagem do corpo. Pois é, eu acho que agora, pra relaxar, aplicar a técnica Sayuri. Sobrou agora. Olha, tudo desbarrancado. Tô chocada. Nossa, foi difícil ontem. Foi difícil. Gabriela, tá sendo difícil todo dia. Você falando isso, eu não fico nem surpresa mais. A gente tomou muita chuva, muito frio. Foi assustador. Tá tão difícil, tá tudo ao extremo, fogo, tudo. E a gente não tem nem cuidado, não tem nem nada, mano. Tô com muita dó dela, poxa. Foi muito assustador, eu e a Gabriela praticamente nem dormimos. E o rio começou a subir muito rapidamente, muito rapidamente. Acredito que se nós tivéssemos ficado ali… A enchente, gente! O rio sobe, né, cara? Ele teria levado nós também. Ainda bem que a gente conseguiu ficar numa árvore que tampou um pouco mais, a esteira ajudou. Ficou só o facão ali. Aquele alimento que a caixa tinha nos fornecido também. A chuva levou. Perderam tudo! Eu não queria achar graça, mas eu tô rindo. Gente, eles só se ferram! Perderam tudo que tínhamos, só consegui salvar a esteira aqui, infelizmente. Vamos embora, vai. Meu Deus! Meu Deus! E agora saindo, velho, coente dele. Minha pressão caiu. Ih, a pressão caiu. Olha no pé. Hipnose nele! Preciso parar um pouquinho, amor. Então, vem cá que eu te ajudo. Eu tô muito fraco. Pouquíssima coisa na barriga. E a noite foi muito tensa. Eu praticamente não dormi. Eu tô com tachocardia. Ai, Senhor Jesus! Socorre o moço! Socorre o moço quando o moço passa mal no ônibus! Socorre o moço! Para! Relaxa, respira. Respira, tá tudo bem. Respira, tá tudo bem, amor. Não tô em transe. Eu sei, mas vai voltando. Meu coração, não pode. Gente do céu, tá um caos hoje! Tá um caos! Desculpa tudo que eu te falei mal de você. Pera desculpa pro Wander. Desculpa, antes dele partir, eu preciso de desculpa. Aí não vai partir. Desculpa, Wander. Aí tem uma face do lado. É uma composição de cena artística isso aqui. Respira, então senta. Eu não vou conseguir te segurar. Eu não tô sentindo mais a minha mão. Amor, me ajuda. Me ajuda. Eu não vou conseguir te segurar. Eu não tô sentindo mais a minha mão. Mas é só a mão, amor. Senta. Enfie o frango na boca desse homem. Não, empurra logo no chão, né? Porque do chão não passa. É que a pessoa tá passando mal já, né? Ai, que horror! Senta, então. Senta devagarzinho. Senta aqui. Respira. 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 Não tô sentindo mais a minha mão. Nossa, ele tá morrido. Deu do nada o negócio. Poxa vida. Quando a gente vai visitar nossas parentes… Só reclama, só reclama. E reality show também é feito disso, gente. Não, pô. Tá me ouvindo? Tô. O que você tá sentindo? O coração. O que você tá sentindo? O coração. Morra, morra. Eu não tô sentindo nenhum. Ela é calma, né? Porque se fosse eu, eu tava desesperada. Eu tava gritando pra todo mundo. Meu esforço, gente. Pelo amor de Deus. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Ah, não! Ai, gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu vou começar a ter um ataque igual ele. Eu quero ver o que aconteceu, gente! O que que Sayuri fez com o Ender? Será que ela conseguiu salvá-lo? Será que ela teve que assá-lo? Comê-lo? O que que aconteceu? Não, gente, pelo amor de Deus. A Sayuri é uma pessoa calma, com certeza deu tudo certo, tá? A gente vai ficar sabendo amanhã no Multishow, a partir das dez e meia da noite. É lá que você vê, tá? O que será que aconteceu com o Ender, gente? Nós vamos descobrir. Gente, eu tô impactadíssimo ainda. Impactado. E lembrando que na semana que vem acontece o nosso último react junto com a participação dos casais pra gente entender todo esse furdunso que aconteceu, né? É muito difícil. E teremos uma lavação de roupa suja, mesmo que eles não usem roupas, tá? Mas na folha suja, né, gente? Aquela coisa, o pé… Você já olhando? Nossa senhora, eu tenho que pra manicura pé de cura. Eu já tô com saudade, gente. Mas tá pegando fogo. Ai, meu Deus. Ai, gente, muitas confusões. A gente poderia ficar nua, inclusive. Eu acho, é entrar nesse mato aqui, ó, e vamos ficar pelada. Não, melhor não. Tem audiência. Vai que a pessoa nem vai assistir. Vamos estar pelada, não. Vai ser um recorde de deslikes aqui, gente. Mas é isso. Se inscreva nesse canal, então, aqui no canal Humor Multishow. Dá uma moral pra gente aqui com a dona Multishow. Deixa o like, compartilha. E até domingo que vem. E lembre-se, se sobreviver… Casi! Beijo! Tchau!